Como é que é, suas gandas bisteis? Daqui falo ao Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vocês, ah, eram dois por semana, portanto, pá, dois por semana, não, foi passado uma semana. Peço imensa desculpa, como é que é a cena e tal. Eu não vou pedir desculpa, é que é que vocês, se foram, quer dizer, se vêm, vêm, se não vêm... Ora bem, o que é que se tem passado? Epá, tanta coisa, meu, agora que penso nisso, tem-se passado... Isto é estranho, porque eu vou explicar. Eu ponho isto a gravar e não sei o que é que vou dizer. Tenho uma ideia, mais ou menos, estás a ver, mas a cena de cena de coisa, mesmo cena, não sei, estás a ver. E então, fica em ar um bocado. Às vezes corto partes, eu digo tanta merda... E se vocês jovessem, tanta merda que eu digo e corto, ai mãe, até... Não, não corto, não vai tudo a direito, estou-me bem a cagar ao maninho. O que é que se tem passado? Epá, eu tenho trabalhado bem a mel, aí, a fogo, só falta ser chicoteado nas costas. E ainda por cima, agora estou sem a peça mais fundamental da minha vida, que é o meu carro, que basicamente são as minhas pernas, porque agora que me percebo que eu não faço 100 metros sem o meu carro. Ah, tenho que ir comprar pão, ali, a duas ruas acima, pumba, vou de carro. O que é bom, é bom porque, vamos ser sinceros, eu sou um gajo já muito velho, também já não posso fazer assim muitos esforços, mais dia e menos dia, os joelhos também vão colocar aças. É, portanto, até é bom. E, portanto, tem sido uma semana de pesadelo, basicamente é isso que tem sido, não é? E os meus haters vão ficar satisfeitos, porque eu estou mesmo a sofrer muito, meu, estou mesmo a sofrer muito, que o meu carrinho está doente, pá. Mas, este vídeo vai ser lançado domingo. Em princípio, na segunda-feira, o carro vai ao médico e, perante o diagnóstico da doença, logo se vê se é possível arranjar. Bom, adiante. Não tem tido muito tempo, infelizmente, porque sai muito cedo e chega muito tarde, mano. É aquela vida. Sabem aquela cena de vocês, ah, nunca mais sou grandinho para viver na minha casinha e trabalhar e ter dinheiro. É tudo uma ganda merda. Continuem na casa dos pais a estudar e a comer gajas. Não que eu tenha comido alguma vez alguma gaja, mas, pronto, continuem, porque isso é que é bom, isso é que é bom. Ora bem, relativamente ao jogo que estão a ver, eu não sei qual é, não sei qual é porque não estou a gravar isto ao vivo, como é lógico, mas, em princípio, é Call of Duty 4 Modern Warfare 1 para PS3. É a única coisa que tenho jogado recentemente, para além de um ou dois jogos de League of Legends. Portanto, nada mudou relativamente ao último vídeo, não é? Mas tenho uma novidade. Para quem tem PS3, eu vou limpar a minha lista de morais gaming. Ela já está cheia outra vez. Conforme vos disse, acho uma estupidez só poder ter 100 amigos, ok? Porque é que ela se enche bem rápido. Eu queria jogar com todos, mas nem sempre é possível. Muita gente também se queixou, ah, Itali, só tens o Call of Duty 4 e eu não tenho. Portanto, é o seguinte, o amigo meu vai-me mostrar o Call of Duty 5, que é o World at War, o Montes, que é a pessoa com quem eu tenho jogado, e o Lopes também, apesar de ser menos, porque, pronto, o Lopes não gosta muito de mim, ele disse, pô, Moraes, eu tenho muita inveja de ti, e tu tens um bacamar-te, pá, que isso parece um pino de marcação nas autostradas, e eu fico... Só falta pintar de cor de laranja para se ver bem no escuro, mano, e eu tenho inveja. É, pô, Lopes, não fiques assim, maninho. Não fiques assim porque a vida não é só isso, tu sabes lá. O que é que é viver assim, com dores nas costas, sempre com aquela tendência de cair para a frente, por causa do peso da pila. É muito complicado, Lopes. Bom, agora que já, já aprovechamos. Portanto, se tiverem Call of Duty 5, World at War, Call of Duty 4, Modern Warfare 1, e mais nada, porque neste momento não jogo... Quer dizer, às vezes jogo Black Ops 1, mas é muito, muito raro, porque esse jogo que tenho na Xbox, e conforme vocês sabem, eu prefiro jogar... É na Xbox e... Tão gay. Portanto, adicionem Moraes Gaming. Eu vou limpar essa lista, eu vou apagar toda a gente, não levem a mal, eu vou apagar toda a gente que é para saber que as pessoas que querem mesmo jogar comigo, vão-me adicionar de novo. Portanto, se estivés naquela lista, não te sintas injustiçado, que eu vou apagar tudo. É tipo a limpeza que devia ser feita no Sporting. Vai-to-date. Ai, mãe. Mais uma cena. Aliás, duas cenas, ó pessoal, que eu quero falar. A primeira é... A minha vertente mais artística, vocês não sabem, vocês apenas conhecem o Moraes Brincalhão, e o Troll, e o Velho que é Mania que é Novo, e tal, mas eu faço muitas coisas nos meus tempos de livros, e uma delas é escrever. Eu adoro literatura, e acabei de lançar um livro recentemente. Eu vou deixar... O livro normalmente é vendido na Amazon por 2€, porque é daqueles... daqueles autores independentes, não é? Mas eu vou-vos disponibilizar o livro de Borla. Vai ficar aí o link na descrição. Se hiverem um tempinho, leiam o livro, digam-me depois nos comentários, porque o livro não é muito grande, é apenas um pensamento passageiro, nas minhas inúmeras viagens interiores. Depois digam-me, então, o que é que acharam do livro, está bem? Portanto, um grande abraço a todos. Pai, obrigado pelo apoio. Espero também me apoiem nesta minha carreira de literatura. Por fim, eu quero fazer uma cena por vocês! A cena que eu quero fazer por vocês. Ora bem, eu já fiz uma vez uma espécie de caça ao tesouro, de forma a que vocês pudessem gravar um vídeo comigo. e o vencedor já está achado. E eu vou gravar com ele muito em breve. Não pense ele que eu fique esquecido. Mas, mano, não tenho tido tempo, desculpa lá! E agora, esta segunda oportunidade é... Eu vou divulgar um canal. Um canal! Um! Um canal, caralho! Basta deixarem aí, então, nos comentários. Oh, Moraes, divulguei este. E pronto, eu vou ver todos. E aquele que eu achar mais melhor bom, estás a ver, oh mano, eu divulgo. Não pensem com isto que eu sou uma puta vendida no YouTube. Porque esse barco já partiu há muito tempo. Obviamente que sou uma puta vendida. Desde que assinei pela TVN. Que, obviamente, o que me interessa aqui é a Gitu. Eu quero é que vocês... Ai, o micro estava a gravar. Mas, depois, vocês vão perceber porque é que eu fiz isto. Está bem? Vou ficar, então, também a aguardar aí nos comentários. Pá! Esses canais. E pronto! Espero que tenham um bom domingo. Pronto, vão à praia. Vejam esses rabos e essas baninhas disponíveis de orla. Nas centenas de milhares. Centenas de milhares, não. Se calhar não são assim tantas. Nas centenas de praias disponíveis, a de norte a solo. Estás a ver ao melhor do que ter. E qualquer cena, continua disponível. Skype e Facebook. E também Twitter. Mas já ninguém usa essa merda. Portanto, é como se não tivesse. Um grande abraço, pá! Vemos-nos no próximo vídeo. Vamos ver se é a meio da semana, se é no próximo fim de semana. Olha, não sei. Mas pronto. Vocês também. Só dão uma. Dá na ano. E não é por isso que não gostam. Badumts. Um grande abraço e fui! O Bé das Jogos. Só me lembro do Tomb Raider. Mas tenho o Tomb Raider. Comprei no Pirate Bay. Que é uma loja que fica ali ao pé do campo pequeno. Tem preços muito bons. O Moraes é bom na cana? O meu Moraes é tão bom na cana que até tenho as ancas deslocadas. Este gajo parece um martelo pneumático. Arrebenta-me todo o dinheiro. É bem, Mônica. É bem. É bem. É bem. É bem. É bem. É bem. Obrigado.